Oi, meu nome é Cris e hoje eu vou te contar uma história. Eu nasci em 1985 no interior do Rio de Janeiro. Eu fui uma criança dos anos 90. A minha família sempre se mudou bastante porque o meu pai era militar, mas essa história se passa no sul do Brasil. Eu não me comportava como meus pais e outras crianças esperavam que o menino se comportasse. Eu era sensível, não gostava de brigar e, por ser desse jeito, os outros meninos me chamavam de bicha, de maricas. Eu era o que hoje a gente chama de criança viada. Mas eu era chamado de viado antes mesmo de saber o que aquilo significava. Mas eu já entendia que aquilo era algo bem ruim. Eu aprendi bem cedo que se eu não me comportasse como os outros meninos, eu não podia fazer parte do grupo. De vez em quando, meu pai ia saltar de paraquedas com os amigos. Ele dizia que o maior medo dele era de altura e saltar era a forma dele enfrentar aquele medo. Eu aprendi com ele que, para ser homem, você tinha que fazer coisas perigosas. Mas eu sei que o maior medo dele mesmo era que eu virasse viado. Ele nunca me disse isso com palavras. Guardou esse segredo para ele. Quem sabe fez de conta que esse medo nem existia. Aí eu aprendi que, mais importante que não ter medo de nada, um homem não podia, em hipótese alguma, deixar que os outros soubessem dos seus medos. Ele era muito rígido comigo. Eu passei a minha infância inteira com medo de não me comportar como ele queria. E com medo de virar viado. Era uma palavra assustadora. Eu cheguei a achar que era uma doença, porque um dia eu ouvia ele dizendo isso para um vizinho. Enquanto isso, por causa do meu jeito, eu era humilhado e perseguido quase todos os dias pelos meninos na escola. E isso me ensinou que, se eu não me comportasse como um menino devia, eu era automaticamente considerado afeminado. Não que eu não gostasse de brincar de carrinho ou jogar bola. Eu gostava. Mas eu também queria brincar de boneca e de casinha. Eu só queria brincar. Com o tempo, eu fui percebendo que brincar com as meninas era mais seguro. Com os meninos, eu corria mais risco de ser agredido. Mas sempre que as meninas queriam me afastar por algum motivo, elas falavam que aquela brincadeira ou conversa era coisa de menina. Aí eu percebi que eu também não pertencia àquele grupo. Mesmo assim, eu continuei ficando junto das meninas o máximo de tempo que eu podia. Até que um dia, meu pai também me proibiu de brincar com as meninas, com medo de eu ficar ainda mais afeminado. O que eu acabei ficando mesmo foi sem amigos. Sozinho, eu comecei a criar os meus próprios personagens e histórias, desenhando e escrevendo. Foi a saída que eu encontrei para não me sentir completamente solitário. Mas eu sentia que, não podendo ser eu mesmo, eu ia pouco a pouco definhando por dentro. Todo mundo me chama de Cris, mas o meu nome é bem diferente. Crisagon. Vem do grego, mas deixa essa história para outro dia. O que acontecia é que, para tirar sarro de mim por ser afeminado, os meninos me chamavam de Crisagona. Criativos, né? E isso me ensinou que, para ofender outro menino, tudo o que era preciso era chamar ele de menina. Nada podia ser pior para um garoto do que ser comparado a uma garota. Todas essas regras que eu aprendi sobre como ser um homem estavam presentes em todos os lugares. Algumas eram verbalizadas, outras eram implícitas, mas dava para saber que elas ainda estavam lá, me vigiando. Elas e todo mundo ao meu redor. Era como se existisse um livro de regras de conduta para ser um homem. E a cada nova página que eu era forçado a ler, menos identidade própria eu tinha. Eu acabei me tornando um menino invisível, para mim e para os outros. Eu tinha um primo da mesma idade que eu, que morava numa cidade bem próxima, o Paulinho. De vez em quando, a família dele vinha visitar a gente no fim de semana. A gente era bem parecido. Duas crianças viadas, cheias de trejeitos e bem diferente da maioria dos meninos. Mesmo também sendo de uma família conservadora, ele tinha mais liberdades que eu. Estar com o meu primo me dava uma certa permissão para brincar de coisas que eu não podia. A gente dançava, cantava, brincava de ser uma das paquitas ou a Xuxa. Ele até tinha o microfone oficial dela. Que inveja! Eu não podia nem sonhar em pedir aquilo de Natal. Como ele tinha um pouco mais de liberdade, eu aproveitava para brincar junto. E se a gente fosse repreendido, pelo menos eu tinha alguém para dividir a culpa em ser uma vergonha para a família. Ele também podia brincar de boneca com as primas. Com as bonecas delas. Ele tinha certas liberdades, mas ainda assim, nenhuma boneca. Num domingo de verão, a família dele veio passar o dia com a gente. Meu pai e os amigos iam saltar de paraquedas naquela tarde e as famílias iam assistir. Os saltos sempre aconteciam fora da cidade, nas fazendas e plantações onde não havia um fio de luz. As famílias se espalhavam pelo campo aberto, próximo às plantações, cada uma com seus quitutes caseiros que as esposas obviamente preparavam. Naquele dia, eu via a oportunidade perfeita para brincar de boneca sem que ninguém desconfiasse. As nossas mães preparavam os sanduíches. Minha irmã provavelmente já tinha percebido que aquele também era o trabalho dela por ela ser menina. Enquanto o pai e o irmão e o meu primo faziam o que era papel deles como homens. Não faziam nada. Meu pai estava a milhares de metros de altura sendo o homem enfrentando seu medo com toda a família para admirar sua coragem. Hoje eu sei que tudo o que meu pai precisava era de amor e ser admirado e respeitado era o seu jeito torto de conseguir um pouco disso. Eu e o meu primo fomos direto brincar no milharal próximo aos carros. A gente usou o que qualquer criança tem de mais poderoso, a criatividade e a fantasia. Lá, os sabugos de milho ainda um pouco verdes se tornavam bonecas maravilhosas com longos cabelos cor-de-rosa e vestidos incríveis. De longe, a gente estava só brincando com os sabugos que podiam muito bem ser aviões ou espadas, acima de qualquer suspeita, mesmo abaixo dos olhos do meu pai, que, ironicamente, podia ver tudo lá de cima. Mas, de perto, nós éramos só dois primos felizes brincando de boneca a tarde inteira até o sol se pôr. No final do dia, meu pai estava de volta e todo mundo preparava as coisas para voltar para a cidade. A brincadeira dele tinha chegado ao fim e, consequentemente, a minha também. Mas nada, nem ninguém podia incriminar a gente por ter brincado de boneca. Eram apenas sabugos de milho largados ao chão. Eu e meu primo nos afastamos com o passar dos anos porque, eventualmente, meu pai foi transferido. Já adultos, nos mudamos de cidade e até de país. Hoje, eu moro nos Estados Unidos e ele na Estônia. Somos adultos de 30 e poucos anos e muito bem resolvidos. A gente teve nossas próprias dificuldades e maneiras de lidar com nossa sexualidade e, infelizmente, a gente não estava lá um pelo outro durante o processo. Hoje, a gente tem orgulho de ser viado. Mas, de certa forma, eu sinto que a gente foi roubado da cumplicidade e amizade que a gente podia ter tido se a história tivesse sido outra. Ter um amigo que soubesse exatamente como eu me sentia teria tornado tudo, tudo menos difícil. Mas nunca é tarde. Para escrever essa história, eu liguei para ele há três anos e a gente conversou por algumas horas. Eu tive a oportunidade de visitar ele na Estônia e foram quatro dias de muitas lembranças e conversas que, até então, a gente nunca tinha tido. A gente pôde, pela primeira vez, ser essas bichas afeminadas sem vergonha que somos e sem vergonha nenhuma. Quem sabe seja o recomeço de uma amizade que era para ter sido de qualquer forma. Eu tenho para mim que a arte foi o que me salvou. Foi o que me manteve com a esperança de que um dia os meus personagens e histórias onde meninos como eu não eram reprimidos se tornassem realidade para mim. Eu escrevo e desenho essas histórias até hoje porque eu sinto que cada vez que eu transfiro elas para o papel, eu me torno mais forte do que todas as coisas que eu passei. E no processo, eu espero partilhar um pouco dessa esperança com outros viados que passaram e ainda passam por coisas parecidas. A arte me serviu de refúgio e me abriu os olhos de uma forma tão poderosa que já adulto, eu decidi transformar essas proibições em algo lindo e criativo e passei a experimentar a arte drag. Ser drag queen é como se aquele menino afeminado que eu era pudesse finalmente brincar de boneca. Mais que isso, eu posso ser aquela boneca. Eu posso quebrar qualquer regra de gênero que me foi imposta. Eu posso, inclusive, subverter as maldades, as malícias como o apelido que tinham me dado quando eu era criança. Eu não tenho mais vergonha dele. Eu me apropriei dele e transformei em algo alegre, iluminado e empoderado. A minha drag, Crisagona. Muito prazer! Eu cresci numa família tradicional. E ela foi totalmente despedaçada pelo que a gente chama de masculinidade tóxica. E isso não começou com o meu pai. Vai muito além dele, do pai dele e do avô dele. Ele reproduziu o que foi ensinado pelo pai e pelo exército. E também foi completamente destruído por dentro. Talvez seja esse o real significado de família tradicional. Com o tempo, eu aprendi que, na nossa sociedade, a vergonha já vem de graça pra você se você não se encaixa nos moldes que te dão. Muitas vezes sem nem saberem de onde vem. Mas eu também aprendi que a gente não precisa sentir vergonha pra poder saber o que é sentir orgulho de quem a gente é. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL